Olá meninas, tudo bom? Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vou dar minhas considerações sobre dois produtos que são lançamento da linha O Boticário, tá? Que é da linha Cuide-se Bem, Show de Banho, o hidratante, mas o Bore Splash. Se vocês gostam de vídeo, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal. Bom gente, eu não vou falar muita coisa, tá? Eu vou realmente vir aqui falar pra vocês as minhas impressões, mas no meu direct no Instagram, algumas pessoas estão me perguntando sobre a casa, quando que eu vou voltar pra casa e também falam muito como que vai ser os vídeos quando eu voltar, se eu vou fazer vlog, então eu tô querendo gravar pra falar pra vocês o que que tá acontecendo, tá? Mas não vai ser nesse vídeo agora, tá? Senão vai ficar muito longo e eu não quero fazer vídeos tão longos. Eu fiz o último vídeo, muito longo, né? Mas o vídeo de hoje não vai ser. Bom, vou falar sobre, primeiramente, o hidratante, tá? Da linha Show de Banho, que é uma loção desodorante com cheirinho de banho tomado. Hidrata e deixa a pele macia e perfumada, tá? Bom gente, é muito lindo, né? A embalagem, como essa aqui é azul, aqui rosinha. Meninas, o patinho não lembra da minha infância, como muitos falam, né? Ah, porque essa linha lembra muito da infância e tal. Não lembra da minha infância, né? Não tenho lembrança nenhuma de tomar banho e tá com patinho e tal. Eu acredito que eles fizeram mais essa linha pra dias assim que você chega em casa e quer tomar um banho, né? E quer relaxar. Então, não acredito que seja algo assim de infância, nada disso não, na minha opinião, tá gente? E eu tava olhando o hidratante e ele não parece, gente, que ele não contém os parabenos, os petrolatos, as coisas ruins, né? Pra pele. Ele não é testado em animais. Bom, gente, ele, assim, eu comprei o de 200ml, tá? Gostei muito do cheirinho dele. Ele tem a tonalidade azul, ó, um azulzinho bem clarinho, ó. Ó, vou passar aqui pra vocês. Azul claro, tá? Vou passar um pouquinho aqui na minha pele. Gente, é... Quando você aplica o hidratante, ele... Ele é gostoso de aplicar, de passar, mas se você passar uma quantia maior, Dá uma, um pouquinho assim, uma espumadinha, mas é uma coisa bem de leve. Não é uma coisa como alguns hidratantes da linha Cuide-se Bem, como o da linha Native Spark. Tem hidratante. Aquele jasmin sambac mesmo, eu sentia muita dificuldade de passá-lo. Esse não, você sente assim, mas ele já... A pele já absorve, tá? Eu gostei muito do hidratante porque ele é muito, realmente assim, hidrata a pele, tá? Eu, realmente, eu senti isso aqui. O cheirinho, realmente, quando você aplica, você sente um cheiro de sabonete. Um cheiro assabonetado, tá? Que eu acredito que algumas pessoas remete essa coisa de banho, tá? Então, eu sinto realmente um cheiro assabonetado e... Muito gostoso e depois muda pra um algo meio frutal, tá? Bom, gente, o hidratante realmente é um produto, assim, que eu gostei em relação à hidratação dele, tá? A linha Cuide-se Bem é maravilhosa. Ela tem, assim, os hidratantes perfeitos. Então, eu gostei de cheirinho. Ele tem um cheirinho muito gostoso, muito agradável, tá? Que é assabonetado e depois ele fica meio frutal, muito gostoso, mas não é um frutal enjoativo, um doce enjoativo, nada disso. É um cheirinho de fruta. Gente, uma framboesa, tá? Uma coisa, assim, bem levinha, mas com essa pegada... Na hora que você passa, você lembra de um assabonetado de banho. Cheiro de sabonete, depois muda, tá? O cheiro dele fica aí, exalando, gente, cinco minutos, tá? E depois ele fica bem rente à minha pele. Bem rente, bem rente, quase desaparecendo. É algo que eu não gostei desse hidratante, tá? A projeção dele é muito pouquinha. E o cheiro que fica na pele não fica tanto quanto alguns hidratantes que eu tenho da linha, tá bom? Então, ele fica aí na minha pele, volta aí de 10 a 15 minutos. Você sente bem o cheiro, bem gostoso. E depois, acredito que desaparece, sabe? Você já não sente o cheirinho do show de banho na pele. Eu tô falando do hidratante, tá? Mas a hidratação fica assim. Você sente que a pele fica bem hidratada e macia. Ela fica um pouquinho, assim, meio pegajosa, tá? Eu acredito que algumas pessoas não vão gostar, porque tem pessoas que não gostam de sentir essa sensação. Eu, particularmente, não ligo muito pra isso, tá? Importa que eu estou com a pele hidratada. Bom, meninas, então, é isso, tá? O hidratante é um hidratante excelente, tá? Mas não é um hidratante que se pode dizer que substitui um perfume, tá? Na minha opinião, porque ele fica pouco tempo na pele. Agora eu vou falar sobre o Burl Splash. Bom, gente, aqui na minha cidade tá um calor. Um calor, eu falo pra minha mãe que é um sol pra cada pessoa. Fica muito quente, eu tô derretendo. Não tô nem usando base, gente, porque nem adianta passar base. Porque toda hora eu fico passando a mão, o rosto. Eu só fiz uma maquiagem aí bem leve com um pouco de blush e batom mesmo. Bom, agora eu vou falar sobre o Burl Splash, gente. Eu, assim, eu falei em alguns vídeos, eu tô numa pegada, assim, de... De comprar coisas diferentes, tá? Esse Burl Splash, esse perfuminho, ele me surpreendeu bastante, tá? Bom, ele tem o mesmo cheiro aí do... Né? Do creme. Eu vou passar aqui um pouquinho aqui pra vocês. Mas... Deixa eu... Ele sai meio alcoólico, tá? Cheiro de álcool e depois vai mudando o cheiro com essa pegada aí de banho, tá? Esse cheiro de sabonete. Depois eu sinto o cheiro. Gente, é um... É... Sabe assim, quando você sai do... Você desliga o chuveiro e você vai pegar a torre, você sente aquele frescor. Mas depois a evolução do Burl Splash muda totalmente. E você sente esse cheiro assabonetado com um pouco de frutal, tá? Como eu acabei de falar do hidratante. Eu sinto o cheiro de framboesa. Não é um algo que me dá dor de cabeça, que me dá um enjoo, não. É uma coisa muito gostosa, muito diferente, tá? Desse Burl Splash aqui. Eu pensei que não ia gostar tanto dele. Porque... O... O Pessegura mesmo... Eu fiz resenha, eu falei pra vocês. Foi um dos Burl Splash que eu mais me decepcionei, né? Eu gostei mais do hidratante do que o Burl Splash. Enfim, mas gente, muito gostoso essa sensação assabonetada frutal. É uma coisa muito diferente. Eles criaram, tá? E colocaram aqui. Gente, quando você aplica, ele sai um pouco alcoólico. Mas depois ele muda, né? Evolui pra um algo refrescante com cheiro assabonetado. Eu lembro de coisas assabonetadas, de sabonete, tá? E depois você vai sentindo essa pegada frutal adocicada. Então, ele é muito gostoso, tá? Muitas pessoas... Achou que ia ser um Burl Splash bobinho. Igual o Boa Noite Carneirinho. Com aquela pegada... Ai, porque o Boa Noite Carneirinho é um perfuminho pra dormir. Não, gente. Eu não acho. Tanto que eu falei aqui pra vocês, tá? O Boa Noite Carneirinho, ele me surpreendeu, porque ele tem um cheiro muito gostoso. Claro que você, se você quiser usar pra dormir, dá. Porque ele não te agride, né? Ele não deixa você igual um Orquídea Nori. Que, na minha opinião, não é um cheiro pra dormir. E eles fizeram o Burl Splash e creme, né? Noturno. Que eu acho que a pegada do cheiro não é legal pra dormir. Já o Boa Noite Carneirinho é um cheiro que você consegue dormir, você consegue usar durante o dia e durante a noite tranquilamente. Esse show de banho do Patinho, ele é muito gostoso. Ele é um Burl Splash que eu consigo usar durante o dia e durante a noite tranquilamente, sem agredir ninguém, tá, gente? E na minha pele sai essa saída aí de assabonetada um pouco frutal, tá? Essa foi a minha experiência na minha pele, tá bom? Tem pessoas que tá sentindo outro cheiro, outras coisas, não. Eu não vou aqui encher linguiça de nada. Eu vou dar minhas impressões na minha pele. Realmente, ele tem essa pegada assabonetada e frutal ao mesmo tempo, que é muito gostoso, é muito gostoso, é muito diferente. A projeção dele é incrível pra um Burl Splash, tá? A saída dele realmente um pouquinho alcoólica, mas depois rapidamente muda. Então, ele exala aí bastante, mais ou menos aí 10 minutinhos, mas ele fica na pele, na minha pele, gente, 8 horas, tá? Porque tá muito calor, então assim, eu tô tomando muito banho, mas eu já usei ele na hora de dormir. E no outro dia de manhã, quando eu me levantei pra ir no banheiro, mais ou menos aí nas 6 horas, eu ainda senti o cheiro do Burl Splash na minha pele, tá? Então, ele fica bastante tempo aí, se você não transpira muito e tal, eu acredito que ele fica muito mais do que 7, 8 horas. Na minha pele ficou isso aí, tá, gente? É porque eu tomo muito banho, eu uso outras coisas, né? Então, mas o tempo que eu fiquei com ele, ele ficou entre 8 horas na minha pele. Eu achei incrível para um Burl Splash. Tem pessoas que não tá tendo aí o mesmo resultado, né? Tava falando que tá ficando até menos, mas cada pele é uma pele. Mas na minha ficou bastante. E vocês sabem muito bem que muito Burl Splash da Boticário tem desempenho maior do que muitos perfumes da linha. Então, eu aprovei. Eu gostei muito, tá, do Burl Splash. É um produto aí, eu não sei exatamente no momento o preço, tá? Mas é um produto excelente com um desempenho de perfume, tá? Um algo muito agradável, tá? Eu não senti esse negócio aí de infância, na minha infância e tal, gente. Eu tô sendo bem sincera aí com vocês. Mas eu senti esse algo gostoso, sim. De sair do banho e senti esse algo assabonetado. E muito agradável para eu tomar o meu banho durante o dia. Usá-lo durante a noite. Eu achei ele um perfume muito... O Burl Splash muito coringa. Eu consigo usar ele em primavera, verão, outono e inverno, tá? Porque ele tem esse frescor, esse algo assabonetado de limpeza, tá? Mas não é cheiro de produto de limpeza, tá, gente? Limpeza é aquele cheiro, assim, que você usou um sabonete bem cheiroso. E você vai pegar a toalha, você sente aquele frescor, aquele cheiro de limpeza na sua pele, tá? E depois ele sai aí e sobressai aquele cheiro frutal, adocicado. Mais essa pegada assabonetada. Então, eu gostei bastante, tá, gente? Então, essa é a minha opinião sobre o produto show de banho, tá? É isso, gente. Eu não tenho muito o que falar aqui, tá? Isso aí é só as minhas considerações, tá bom? E eu espero de coração que vocês também tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês não conhecem, vão ao Boticário, testem, peguem a amostrinha. E depois vocês vêm aqui no canal comentar a opinião de vocês sobre o produto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.